A Organização Mundial da Saúde defende o envelhecimento saudável dos cidadãos e estimula a criação de políticas e programas de envelhecimento ativo. A maior permanência no trabalho seria uma das opções para o envelhecimento saudável e ativo. No longo prazo também temos o efeito de, que a gente chama na economia, de prolongamento do bônus demográfico. Aquelas pessoas que hoje se aposentariam aos 58 anos de idade se manterão ocupadas. E como elas estão no ápice da sua capacidade produtiva, elas também gerarão mais riqueza, mais recursos para a economia. O terceiro ponto também é em relação à sua capacidade de poupança. Quando a gente está trabalhando, a gente tem um perfil que a gente poupa mais. Quando a gente se aposenta, a gente poupa menos. Então mais pessoas, mais produtivas, poupando mais, faz com que a gente também tenha um impacto no PIB. A gente estima aqui no planejamento que cerca de 2 pontos percentuais em 10 anos. Ou seja, se o PIB ia crescer 1% ao ano, ele vai crescer 1% a mais, ou seja, 2% nos próximos 10 anos. Sem a reforma da Previdência, a despesa em percentual do PIB sai de 8 para 18. Teríamos que aumentar a carga tributária em 10 pontos percentuais para simplesmente manter o nível de déficit que ela tem hoje. Então não é uma reforma que acaba com déficit, é uma reforma que estabiliza a despesa em percentual do PIB. E mais tributação significa efeitos danosos para a economia, menos emprego e uma atividade econômica menor. Com a reforma é justamente o contrário. A reforma da Previdência faz com que nós sejamos responsáveis com a geração futura, com nossos filhos e netos. Por quê? Um país com reforma da Previdência se pagará menos juros, teremos uma inflação melhor, uma Previdência sustentável e mais crescimento econômico. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.